Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Val, do canal Crochê da Val Nordestina. Pessoal, hoje a Val tá de volta trazendo mais um barradinho pra vocês. Um barradinho, ele é um pouco diferente, né? Mas ele não é difícil pra fazer, ele é bem prático pra fazer. E esse barradinho aqui, pessoal, a Val vai fazendo ele com a linha Anne e com a agulha 1.5, mas você que ainda não conhece o canal da Val, né? Nós já temos uns três anos e meio já, né? Quase três anos e meio da abertura do nosso canal. Então, pessoal, a Val tem muitas novidades, tapete. Lá no início do canal, nós temos inúmeros modelos de tapete, né? Tapete quadrado, oval, redondo, meia lua, até mesmo tapetes feitos com uma única aula. Então, se você deseja aprender, só você acessar o canal da Val, tá bom, pessoal? E você vai ter acesso a todas as nossas novidades, além de diversos modelos de bicos e barrados, carreira única. Até mesmo alguns feitos separados fora do tecido, tá bom, pessoal? Mas, enfim, pra você conferir, você precisa ver. É só você acessar o canal da Val e conferir você que deseja aprender a fazer tapete de barbante, né? Tem tapete com várias alas, tem com uma aula única. Temos também inúmeros modelos de bico pra tapete, tá bom, pessoal? Mas o nosso foco de hoje, pessoal, é esse barradinho aqui, carreira única. Então, vamos lá com a Val, aprender a fazer esse barradinho aqui. Eu vou tá passando esse barradinho pra vocês com essa linha Anne, né? Eu já tô usando, vou passar nesse pedacinho de Tamine. Vou usar essa linha Anne aqui, né? Que é uma linha muito bonita. E eu já vou iniciar prendendo a minha linha aqui na agulha. Depois que eu prendo a minha linha aqui na agulha, eu vou vir aqui do lado. Vou fazer aqui, ó, deixo mais ou menos meio centímetro de espaço, né? E vou fazer aqui um caseado. Fiz um caseado. Vou fazer aqui três correntinhas, aí eu venho bem aqui no cantinho, ó, e faço um ponto baixo. Aqui eu sempre eu furo antes, porque o tecido é grosso, nesse pedacinho de pano que eu faço, eu faço bainha neles. Eu gosto de furar com a agulha mais fina primeiro. Eu vou fazer aqui três correntinhas. Vem aqui, ó, eu vou fazer um caseado no mesmo espacinho. Vou fazer aqui três correntinhas. Deixo um espacinho equivalente a três correntinhas e faço outro caseado. Então, já tenho dois espacinhos separados por três correntinhas. Agora, eu vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze correntinhas, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze correntinhas. Agora, eu vou laçar a minha linha uma vez. Vou vir bem aqui, ó, nesse caseado aqui, nesses fios aqui, vou fazer um ponto alto. Depois, eu torno, deixo um espaço, torno, vim aqui e vou fazer novamente um outro caseado. O espaço ficou muito grande. É importante a gente, sem procurar, deixar os espaços do mesmo tamanho, né? Essa é a nossa intenção. Então, já tenho aqui mais outro espaço, mais outro espacinho. Agora, eu vou fazer três correntinhas, torno, deixar um espaço, torno, fazer aqui outro caseado. Agora, aqui, ó, eu vou fazer, pra mim, voltar, eu vou fazer aqui sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Volto aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Eu solto aqui, ó, três correntinhas, e torno, fazer aqui mais outro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Aí, eu pulo espaço, nesse espaço, nesse caseado aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui três correntinhas, venho aqui no caseado, ó, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui, novamente, ó. Pelo lado direito. Agora, aqui, ó, eu vou precisar fazer um total de doze pontos altos. Contado com as correntinhas aqui, ó. Doze pontos altos eu vou fazer. Então, eu já tenho dois aqui, vou completar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze pontos altos, contando com as correntinhas. Agora, eu vou soltar aqui, ó, três correntinhas. Nesse anelzinho aqui de três correntinhas, ó, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto. No quarto ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu vou vir aqui nesse ponto alto, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou voltar e vou fazer aqui mais dois pontos altos duplo. Agora, eu vou trabalhar com pontos altos duplo. Faço um. E faço dois. Então, eu fiquei com um total de quatro pontos altos duplo. Vou fazer uma, duas, três... Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo. Então, aí, já tá dando forma, né? Nosso primeiro motivo aqui, ó. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Ele vai ficar, vai tá ficando assim, ó. Nosso primeiro motivo. Agora, aqui, novamente, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar a minha linha duas vezes, aqui, eu vou tornar, fazer três pontos altos duplo. Faço três pontos altos duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Vou fazer três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. E o meu quarto ponto vai ser um ponto alto normal, assim, ó. Igual do outro lado. Pronto. Formou nossa florzinha. Terminando aqui, ó. Eu vou entrar aqui, vou fazer doze pontos altos. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Então, são doze, né? Eu já fiz onze. O meu número doze, eu vou fazer aqui no caseado. Depois, eu deixo um espaço. Sempre procurando fazer do mesmo tamanho dos outros, né? Eu vou fazer um caseado. Vamos ver se ficou do mesmo tamanho. A gente já vai ver. Mas antes, já vamos ver como ficou nosso primeiro motivo. Então, aqui está nosso primeiro motivo. Então, tá aqui o nosso primeiro motivo. Agora, nós vamos iniciar o nosso segundo motivo. Então, aqui, pra iniciar nossos outros motivos, o passo a passo é o mesmo. Vou tornar, fazer dois espacinhos separados por três correntinhas. Então, eu já tenho dois espacinhos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Faço doze correntinhas. Laço a minha linha na agulha, venho aqui, ó. No caseado, eu vou fazer aqui um ponto alto. Ponto alto, depois eu venho aqui, ó, torno fazer aqui um caseado. Torno fazer uma, duas, três correntinhas, novamente faço outro caseado aqui, ó. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Volto, venho aqui, ó, faço um ponto baixo aqui dentro. Faço três correntinhas e torno fazer um ponto baixo, formando um lacinho aqui dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Aí, eu venho aqui no próximo caseado, vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas. Nesse próximo caseado aqui também, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou voltar. E aqui, eu vou fazer um total de doze pontos altos, contando com essas, com esses dois que nós já temos aqui, ó. Então, são três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze pontos altos. Vou fazer três correntinhas. E aqui, nesse lacinho aqui, de três correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos. Aqui, vai sair nossa florzinha. Tá aí, nossa florzinha. Agora, aqui, eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar. No quarto ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui, ó, no ponto alto, faço um ponto baixo. Eu fiz quatro correntinhas, porque aqui, nós vamos trabalhar, na volta aqui, a gente vai trabalhar com pontos altos duplo. Eu vou fazer aqui, agora, ó, dois pontos altos duplo. Com esses que nós já temos, vão se formar quatro. Quatro pontos altos duplo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Então, aqui, nós já estamos formando a nossa florzinha, né? Do nosso segundo motivo aqui, ó. Tá ficando bem delicadinho. Agora, novamente, eu vou fazer, são três pétalas, eu já tenho uma, faltam duas pétalas. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer aqui dentro, três pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos duplo. Um. Dois. E três pontos altos duplo. Por último, eu faço mais um ponto alto normal, ó. Não é duplo. Então, aqui, eu já tenho a florzinha do nosso segundo motivo, né? Aqui, já tem nosso primeiro. Totalmente pronto, completo, né? E aqui, nós já estamos terminando o nosso segundo. Agora, eu vou fazer aqui, nas sete correntinhas, doze pontos altos. Um. Tem um já, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tenho dez, né? Onze. E o doze. O meu número doze, eu vou fazer aqui no caseado. Então, tá aqui, ó. Já temos dois motivos pronto. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Ele é rápido, né? E também, não, ele é um pouco econômico, né? Até bem econômico, não gasta muito ali. Pessoal, aqui a válvula vai tá ensinando vocês a fazer a finalização do barrado, né? Da mesma maneira que nós iniciamos ele aqui, nós vamos fazer a finalização dele. Mas, você pode fazer quantos motivos você quiser. O meu aqui deu dois motivos só, né? Ele é carreira única, mas se você for fazer o caseado antes, ele é múltiplo de cinco. Você pode, pra cada motivo, pessoal, você pode tá deixando cinco espacinhos separados por três correntinhas. Ou por duas correntinhas, se assim você desejar, tá bom, pessoal? Mas a válvula vai ensinar você a fazer a finalização. Depois que eu cheguei aqui, né? No meu décimo, no meu último ponto alto aqui, ó. Que eu fiz, que eu já fiz durante a aula, ministrei na aula, né? Eu vou vir aqui no cantinho, eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E eu vou vir aqui, vou fazer novamente... Fazer aqui, novamente, um caseado aqui no mesmo espacinho, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Então, aqui, se você quiser casear o restante da sua peça, você pode tá caseando. Se você não quiser, você pode tá fazendo o encerramento aqui. Você pode tá caseando até você chegar de volta aqui, ó. Chegando aqui, ó, você deixa um espacinho do mesmo tamanho dos outros. Faz três correntinhas e já faz um ponto baixo ou baixíssimo aqui, né? Fechando todo o quadrilátero da sua peça, tá bom, pessoal? Então, tá aqui. Aprende a fazer com a válvula esse lindo barradinho aqui. Siga o canal da válvula pra ajudar no crescimento, tá bom, pessoal? Então, a válvula ficando por aqui. Eu aguardo vocês pra conhecer todas as novidades do nosso canal.